E aí pessoal, tudo bem? Tia Dricka na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estou aqui hoje trazendo pra vocês o Minecraft Education Edition, galera. Esse Minecraft aqui tem um propósito totalmente diferente do Minecraft normal que conhecemos, galera. Esse daqui é um Minecraft feito especialmente para escolas, pra que você possa estudar brincando. Isso é muito legal, galera. Isso é muito bacana. Existem várias escolas que já adotaram Minecraft nas disciplinas curriculares, né? Mas eles utilizavam o Minecraft normal. Agora não. Agora nós temos um Minecraft específico para isso, né? E esse Minecraft aqui, ele, como eu já disse, ele foi totalmente desenvolvido, voltado, né? Pensando nisso. Então ele tem alguns mapas, inclusive, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele já tem uns mapas assim que são específicos, mas você pode construir também um mapa específico. Por exemplo, o professor de história pode criar um mapa pra contar uma história, pra que a criança, né? O aluno, ele aprenda brincando, né? Então temos aqui, eu vou abrir o tutorial primeiro pra mostrar pra vocês. Depois eu abro os outros pra vocês verem mais ou menos como é que é, tá bom? Então, mas antes disso, vamos voltar aqui. Eu gostaria que vocês vissem que ele é muito parecido com o Pocket Edition, né? A interface dele é bem igual, inclusive, né? Então temos aqui as opções, olha, vocês verem aí a mesma coisa que o Minecraft Pocket Edition ou o Windows 10 Edition, tá bom? Então não tem diferença. Então vocês não vão sentir diferença nisso. Com relação a skins, você não pode usar uma skin personalizada, até porque você vai estar na escola. Se você tá na escola, você não tem condição de usar a sua própria skin. Você vai usar uma skin que você escolher entre essas que existem. São várias. Eu já escolhi uma rosinha aqui pra mim, tá? Uma bonitinha, só que não. Bora lá pra o mundo tutorial, tá? Pra que vocês conheçam mais ou menos aqui. Esse mundo aqui é o mundo inicial que o professor vai apresentar pro aluno. Mas muita coisa aqui que ele vai ensinar, vocês já sabem. Eu tenho certeza que a maioria dos alunos já sabem, né? Aqui tá ensinando que você tem que usar o W pra se mover para frente e tal, né? São coisas que você já sabe, né? Tá cansado de saber, ó. Pressione S pra se mover para trás, A pra direita, pra esquerda, quer dizer, D pra direita, né? Ó. E tem esses obstáculos que é pra você já treinar o teclado, né? Ó. Tá vendo? Aqui, pressione espaço para pular, ó. Óbvio, né? Você pode passar pelo labirinto, então, é só usar W, A, S, D, né? Pra se mover através dele e chegar até o final. Aqui, ó. S pra ir pra trás, ó. Tá vendo? São coisas básicas, assim, que o professor pode querer ensinar. Se caso, por exemplo, for um professor de alunos novinhos, de repente eles não sabem mexer ainda, né? O que eu acho bem difícil ultimamente, né? Vocês já sabem, vocês nascem sabendo mexer em computador e Minecraft, né? Bom, aqui temos aqui. Precisa olhar ao redor, Minecraft, o mouse... Ah, tá. É o mouse. Tá ensinando que o mouse você vira e olha ao redor, né? Right click na alavanca, né? Beleza. Aqui tá ensinando que é pra você abrir a porta, você dá um right click, né? Clique direito no mouse. Ó, Minecraft... Os blocos de Minecraft podem ser destruídos usando o left click, né? Click esquerdo. Então, ó. Tá ensinando uma forma de... Você continuar pelo caminho, né? Quebrando blocos. Então, a gente vai caminhando aqui. Ó, outra coisa. Nadar no Minecraft é similar a andar, né? Use o WASD e o mouse, né? Pra olhar ao redor, o espaço pra se manter na superfície. Se não, você afunda, né? Óbvio. Então, aí continuamos aqui. Nosso caminho com o tour. Tutorial Guide aqui. Dessa pessoa legal aqui. Bom, aqui a gente vai usar os blocos que a gente conseguiu. Que estão aqui no nosso inventário, né? Pra poder subir. Então, o que a gente vai fazer? Uma escadinha. Ok. Aqui temos uma escadinha. Já, pra gente subir. E aqui, o que que é? Fim do estágio 1. Saia por aqui ou continue o estágio 2. O que que é isso aqui? Ah, tá. Aqui é pra você quebrar madeira. Bom, galera. É tutorialzinho básico mesmo. Mas, assim, já aproveita e vê como é que é o Minecraft, né, galera? Olha só. No Minecraft você tem duas... Dois lugares onde pode segurar, o que? Manter o inventário, né? A Hotbar, né? Que a gente conhece. E o E, que é o nosso inventário normal. E assim vai indo, ó. Tem um tutorial aqui ensinando tudo. Que tem no Minecraft aqui. Então, o professor vai mostrar pro aluno tudo que tem, né? E essas placas aqui, ele pode depois editar. Ele tem que estar no modo específico. Acho que no modo criativo. Ele pode pegar e trocar essas placas aqui. Colocar no idioma português. Pra que os alunos não sintam a dificuldade, né? Então, aqui é o estágio 2. A gente vai continuar aqui. Não. Acabou aqui o estágio. Estágio 1 acabou aqui. É isso mesmo. Aqui é o estágio 2 mesmo. Vamos continuando aqui. Tá de noite, cara. Tá de noite. Mas eu acho que tá no Pacífico. Eu não tenho picareta, cara. Ah, aqui tá falando pra fazer uma picareta. Dá pra craftar, ó. Olha, tá aqui. Ensinando como craftar. Mas eu vou pegar essa aqui que já tá pronta. Break the wall. Caraca, mano. Vou ter que quebrar, coitadinha da parede. Não quer quebrar nada. Beleza. Vou fazer uma escada pra gente poder acessar aqui, ó. Ok. Fim do estágio 2. Agora estágio 3. Nossa, o que que tem? Você está quase lá. Bom, nós temos blocos aqui. Ou então a gente pode ir de boinha, né? Mas dá pra gente fazer uma pontezinha básica aqui e passar. Aqui. Bem-vindo ao estágio 3. Ah, aqui, olha. Vamos fazer uma melhoria na nossa picareta. Temos uma picareta de pedra agora aqui. E o que que tem aqui? Tocha. Ah, legal. Isso é importante. Porque tá muito escuro essa coisa aqui. Aqui temos uma casinha. Use essa casa como abrigo e também pra guardar itens, itens valiosos. Ó, tem pãozinho aqui, ó. Não tô com fome ainda, mas eu vou roubar esses pães. Olha, temos uns bichinhos aqui. Galerinha vai poder mexer com seus bichinhos aqui também. Destrua a cerca, né? Ah, tá. Se destruir a cerca, a gente tá pronto pra se aventurar numa caverna. Eu não quero me aventurar em caverna. Olha aqui, olha. Tem uma fazendinha. Bonitinha. O que mais que temos aqui? Uma maçã. Bem-vindo ao estágio 4. Ah, temos a câmera, galera. Olha só. Isso aqui já entrou no Minecraft Pocket Edition, gente? Quem sabe diz aí nos comentários, porque parece que ia ter mesmo uma câmera fotográfica. É bem legal. Ó aqui as lozas. Don't listen, não sei o que, não sei o que lá. Edit me. Edit me. Tá, como é que eu faço pra você? Eu acho que eu não posso editar, porque eu não estou com permissões para editar nada. Só o professor aqui pode editar e minha voz tá indo pro saco, galera. Ai, pense sobre como usar, permitir ou não permitir blocos no seu mundo. Eita. O que é isso? Eu não sei o que que é isso aqui. É um bagulho de lógica, galera. Eu não entendi nada. Mas, enfim. Isso aqui. Border Blocks. Ah, são os blocos que o professor pode definir uma borda. Onde o aluno pode ir ou não pode ir, né? Então, ele vai poder usar esse tipo de bloco aqui pra definir uma área. Ah, e também podemos usar NPCs, ó. Os NPCs pra conversar com o aluno também. Passar informações sobre o mapa ou sobre a aula que está sendo dada, tá? O que mais aqui? Ah, eu não fiz a... Eu não mostrei a câmera, né? Com a câmera a gente pode tirar a foto, ó. Clicando com o botão direito, segurando, ó. Abaixa essas barras pretas. E quando você solta, a foto está feita. Certo? Agora, eu não sei onde que tá o lance da foto. Como a gente vê as fotos? Isso aí eu não sei. O que que temos aqui? Ah, aqui o portfólio. Portfólio. Use o portfólio para escrever legendas e exportar as suas fotos. Então, o aluno vai ter um portfólio. Que é o teu livro, né? De fotos, ó. As fotos que eu tirei aqui. E dá pra você escrever uma legenda aqui. Casalzinho. Bonito. Certo? E aí, você vai poder acessar as suas fotos. Pode deletar as fotos. Tá? Vai estar aqui nas suas mãos. Certo? Bom. Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui, galera. Se vocês quiserem mais. Ah, eu prometi que eu ia mostrar pra vocês os outros mapas, né? Isso. Mas eu acho que não vou mostrar agora não, galera. Tá? Eu quero ver se esse vídeo vai ter bastante like ou não. Tá bom? Se esse vídeo alcançar uma certa quantidade de likes legais aí. Mais de 100. Vai. Vamos. Vamos. Vocês conseguem. Aí eu mostro os demais mapas aí pra vocês. Em alguns vídeos. Assim. A gente divide bastante o conteúdo. Porque se não, fica um vídeo muito grande. Um vídeo meio chato. Tá bom, galera? Então eu mostro pra vocês em outro vídeo. Combinado assim? Então, é isso. Se você curtiu, deixa aquele like maroto. Faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E eu vou deixar os links todos aí pra vocês na descrição do vídeo. Ok? Você... Se você quiser que tenha Minecraft Education Edition na sua escola. Peça para o seu diretor, a sua supervisora. Sei lá. Envie os links pra escola. Esse Minecraft está gratuito. Parece que tem um limite. Uma data limite, tá? Até setembro parece que ele vai estar gratuito. Então é a hora de aproveitar. E o professor baixa o Minecraft num dispositivo USB, por exemplo. E pode instalar em quantos computadores quiser. Certo? Então é bem bacana. Ah, outra informação importantíssima, muito importante. Ele só funciona em Windows 10, tá bom, galera? Então a escola vai ter que ter Windows 10. É meio complicado, né? Porque nem todas as escolas têm computador. E as escolas que têm computador usam, assim, geralmente Windows XP, Windows 7, no máximo. Né? Não é toda escola que tem um computador muito bom. Mas enfim. Se a sua escola tem um laboratório de informática bacana com Windows 10. Então peça para o seu professor para que ele traga a Minecraft Education Edition para vocês poderem estudar brincando. Ok? É isso. Super beijo para vocês. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.